A passagem do transporte coletivo de Maringá deve sofrer uma redução de mais de 20% a partir do dia 14 de fevereiro. Vai cair de R$ 5,10 para R$ 4,00. A informação foi dada pelo prefeito Lice Esmael do PSD na primeira sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Maringá na manhã desta terça-feira, dia 1º. O município irá subsidiar a gratuidade das passagens de ônibus em um investimento, segundo o chefe do Executivo Municipal, anual de até R$ 25 milhões. Hoje, o valor da gratuidade é arcado pelos usuários do transporte público. Com a ação, o transporte coletivo Cidade Canção poderá praticar, talvez, valores mais baixos da tarifa. Eu começo com o Ângelo Rigon. E aí, Rigon, será que isso aqui tem alguma influência depois com aquela questão da indenização que estava sendo pleiteada pela concessionária? Pois é, tem tudo a ver. E aí fizeram um pacote, né? Um pacote possa beneficiar quem usa o sistema de transporte coletivo. O que me chamou a atenção no discurso do prefeito Lice Esmael hoje na Câmara foi falar que vai trabalhar para melhorar o transporte coletivo. A gente sabe que ele tentou até onde pôde, só que ele não queria abrir mão do aumento da passagem nem do subsídio. Agora, subsídio. Agora, ele mudou um pouco de opinião. Aceitou, depois de muita conta, um trabalho hercúleo, não só do Hércules, como do Orlando Chiqueto, para mostrar, fazendo as contas que dava realmente para fazer o subsídio, baixar um preço. E, em contrapartida, a concessionária do serviço do transporte coletivo, que é um, lembre-se sempre, é uma política urbana, política pública, e o transporte coletivo vai negociar essas ações que ela tem, onde pede a indenização. Estão por baixo de R$ 130 milhões, sem correção. Se quiser, a briga continua, alguém vai pagar. Se a empresa não quiser, se os dois lados não quiserem, não brigarem, o acordo sai tranquilamente. O prefeito deixou bem claro hoje que, se depender dele, sai o acordo e com a redução da tarifa, que é algo que ele, particularmente, queria fazer antes mesmo, Vitor, de Londrina ter anunciado recentemente. Londrina, que o Rigon deixou registrado aqui também, o nosso colega, o Derek, passou a informação que é algo extremamente semelhante a uma indenização que está sendo pleiteada pela concessionária de lá também, que é na faixa de R$ 90 milhões, e o prefeito também vai arcar com os subsídios da gratuidade ali na nossa vizinha, Londrina, aquela cidade ali para o fim da Colombo, né? E, Emerson Celestino? A habilidade do prefeito nessa negociação é evidente. Agora, eu queria saber como que ficam as melhorias prometidas pela TCC quando foi feito aquele acordo de 20 anos, né? Que até agora não apareceu nada, né? Nenhum ônibus novo, com ar-condicionado, que foi prometido. Eu não sei se o Wi-Fi está funcionando ou não. Mas dinheiro público não existe, né, Vitor? Existe dinheiro do contribuinte. Então, esse dinheiro vai sair do contribuinte que usa e não usa o transporte coletivo. Lógico que vai ajudar as pessoas que mais precisam. Um detalhe que é o passo do estudante, né? Já está integrado na passagem. Então, quem é usuário do transporte coletivo, né? Paga pelo estudante que azucrina ali, que não dá lugar para o idoso, né? Tem muitas reclamações a respeito disso. Então, assim, tem muito a melhorar a TCC e eu fico preocupado, né? Nesse acordo aí, se vai cancelar as melhorias, né? Porque o asfalto já está se deteriorando aqui em Maringá. E aí, com ônibus velhos, tudo, Maringá não está bonita, né? Eu queria falar também da pista do... Aproveitar meu tempinho da pista do Parque do Ingá, a pista emborrachada, que já está com alguns buracos e pedir para o prefeito dar uma podada na... Tem muito galhos baixos, né? Tampando a visão e tampando a iluminação. Vamos lá, Vidigal. Beleza, vamos lá. Bom, transporte público. Transporte público é um direito da pessoa, um direito constitucional. E, em contrapartida, é um dever do ente público. No caso aqui, como nós estamos falando de transporte municipal, é o prefeito municipal. Então, eu penso que tenha sido acertada. Precisa falar, ah, é a população que vai pagar o transporte. Evidente, é a população que vai pagar o transporte, como sempre pagou através dos impostos. O que é importante é que o serviço seja um serviço de qualidade, que atenda a população, já porque a gente não tem outros modais, outras formas de transporte. E, com respeito à questão da demanda da empresa, o próprio prefeito falou que isso só vai ser fechado através de um acordo judicial. Mas, então, é isso. Transporte público é um direito e a gente tem que pensar um pouco mais na coletividade, né? Se a gente respeitar, inclusive, os idosos. Hoje eu ouvi uns comentários meio desagradáveis com respeito ao idoso que pega ônibus, sabe? Fala, por que o cara pega ônibus de manhã? Pô, respeita, né, gente? A gente tem uma história de um país que não respeita o seu idoso, né? Então, a gente precisa pensar de uma forma coletiva. É a população que vai pagar e é a população que vai pagar através dos impostos, como sempre pagou, para exercer esse direito e eu espero que ele seja prestado de uma forma com qualidade. Professor Raquito. No Brasil, a forma com a qual a notícia é levada ao munícipe, ao contribuinte, ao eleitor, ao brasileiro, às vezes leva a um entendimento diferente, não vou dizer errado, diferente, né, do que se tem. Em relação ao transporte coletivo, há tempos nós temos um processo de socialização do processo do transporte coletivo, do custo do transporte coletivo. Passe integrado, passe do estudante e dessa feita agora a transferência direta de recursos do poder público para a empresa que presta esse serviço. Então, aí você vê uma manchete assim, o Ulisses vai abaixar a tarifa, não é o Ulisses, é o povo que vai pagar, né? Então, na verdade, não existe almoço grátis, como todos nós sabemos. Aqui não vai uma crítica a esta ação do prefeito de Maringá. Aqui vai uma reflexão se é este o caminho que a maioria da população brasileira prefere caminhar no que se refere ao transporte coletivo, né? Se é cada um pagar o seu, isso não impede que haja aí um atendimento social no transporte coletivo também, assim como há na moradia com grandes subsídios. O que está acontecendo aqui é que horizontalmente, isto é, para todos, é promovido o subsídio pago por nós, pelo contribuinte maringaense, neste caso.